Amor, eu abri meu chacra, vi pelo terceiro olho Que quase tudo é falso, menos o amor do outro Acende, acende Junto com as luzes da cidade, justo ainda temos pouca idade Viaje na em tons de roxo escuro, amo onde eu enxergo quase tudo Agora eu só olho pro futuro Isso é presente tipo agora Tipo viver o que tem lá fora nesse mundo É que eu vim ver tudo que tem lá fora é o nosso mundo Amor, você sabe bem, eu quase nunca fui de ninguém Mas só tem uma chave pra minha alma E você sabe eu já não vivo sem Você sabe eu já não vivo sem Amor, você sabe bem, eu quase nunca fui de ninguém Mas só tem uma chave pra minha alma E você sabe é você quem tem Você sabe é você quem tem Amor, eu abri meu chacra, vi pelo terceiro olho Que quase tudo é falso, menos o amor do outro Amor, eu abri meu chacra, vi pelo terceiro olho Que quase tudo é falso, menos o amor do outro Mas essa noite é só eu e você É só eu e você O tempo não passa, o vinho na taça Isso é sorte pra nós dois Mas essa noite É só eu e você É só eu e você Fumando flores roxas, queimando meu jardim Eu sei que cê gosta sim Então vem me ver Eu tô te esperando de frente pro mar Então vem me ver Eu tô te esperando, não vai se atrasar Então vem me ver Tô te esperando de frente pro mar, então vem me ver Tô te esperando, não vai se atrasar, não Amor, você sabe bem, eu quase nunca fui de ninguém Mas só tem uma chave pra minha alma, e você sabe eu já não vivo sem Você sabe eu já não vivo sem Amor, você sabe bem, eu quase nunca fui de ninguém Mas só tem uma chave pra minha alma, e você sabe é você quem tem Você sabe é você quem tem